Rádio Ola, o Irapuru, o Irapuru, tocando firme e forte na baixada do norte do Tocantins para o Brasil. Azi, vai simpir stále de veri. Aqui no piu, nesi o sombra DJI Neilton Marley, DJ Neilton Marley. O inovador do recie emii de Dona Garoto! É claro, o grande amor. Zato falto, si lhe descolata to o ingamo. Na sequência do inovador O reggae toca na mente e no coração Da massa regueira DJ Neilton Marley DJ Neilton Marley No Middlemor rurca niscuntil No Damacy No Mas é louco A handalo Ho check-o do nevo Doverza di Traga Ti te povesti Make-o Não mas não Não existe sorte, parceiro, existe Deus Divulga aí, LJ Divulgações Vai, meu DJ, toca mais uma Vai, garotinho da sequência estilosa Nem o Tom Marley, nem o Tom Marley Um grande amor, certa voz, enxerga e despontalado Doi na mão, dessa vez, um minuto Um grande amor, certa voz, enxerga e despontalado Se me criticas, é porque te incomoda E se te incomoda, é porque andas prestando atenção demais em mim LJ Divulgações